Os produtos da Oceane podem ser usados por maquiadores profissionais? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Ei, eu sou a Samia Raquel, sou maquiadora há 10 anos e ensino maquiadoras a serem bem pagas. E quando eu comecei, eu comecei como assistente de maquiador. Então eu não tinha nem produtos, eu não tinha pincéis e usava só a minha mão de obra e era assim que eu ganhava um dinheirinho. E durante essa década na área da beleza, sendo maquiadora, eu já usei diversas marcas e comecei com marcas nacionais e marcas bem baratinhas, até conseguir fazer a aquisição de outras marcas, marcas importadas também. E com isso eu resolvi trazer esse vídeo falando de uma marca nacional e se ela entra ou não dentro de um atendimento. Essa semana eu recebi a minha caixinha de uma compra que eu aproveitei a Semana do Consumidor e o site da Oceane estava com algumas promoções muito legais e fiz a aquisição de alguns produtos e eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, se você quiser ver o inbox, eu postei esse vídeo lá no Instagram, é arroba Samia Raquel Teles e aí eu fiz toda uma vibe, ficou bem bacana pra assistir. Me acompanha lá. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês o produto que eu achei mais legal. Eu já dei spoiler, né? Subiu aí. Mas o produto que eu achei mais legal, assim, é em relação à embalagem, tá? Eu já tinha visto que realmente a embalagem era bem diferenciada, que é da linha da Marília Mendonça. Então eu já tinha visto que a embalagem, ela é diferenciada. Já deu uma sujadinha porque eu usei antes de fazer... eu estava usando pra fazer essa maquiagem, né? E ela é com uma textura aqui muito bonita. A própria embalagem também tem uma textura... Olha só pra vocês verem, ó. Então ela tem uma textura muito bacana. A embalagem aqui, ela é texturizada. O nome vem com esse efeito que eu acredito que seja hot stamp. Fica muito bonito. E eu fiz a aquisição da paleta de iluminadores com esses três tons. E vem o espelhinho, ó. Tá? E esse espelhinho é muito bacana, super útil. Aqui a gente tem um tonzinho de dourado. Nessa posição dá pra ver melhor. A gente tem esse fundinho mais rosado do meio. E essa mais branquinha ali do início, tá? Então a gente tem a Top Hit, a Love Song e a Single. Vou fazer aqui um swatch rapidinho pra vocês. A Top Hit, a Love Song e a Single. E eu achei extremamente bonito, pigmentado. O que eu mais gosto nem é de usar como iluminador. O que eu mais gosto é de usar como um fundo de iluminação. Então eu trabalho com mix de iluminação. E aí esses iluminadores que tem fundo de cor, eu utilizo nesses casos. Eu gostei da textura, é uma textura mais sequinha. E pra mim é primordial que não seja um iluminador com partícula de brilho. Então eu gostei bastante da tonalidade. Apesar de já ter visto algumas pessoas falando sobre essa paleta. E que daria pra tons mais escuros de pele, eu discordo, tá? Eu acredito que no máximo essa Love Song, ela vai ficar aí uma pele negra clara. Mas bem no iniciozinho, não vai funcionar muito com tons mais escuros. Então é uma paleta que só dá pra trabalhar com tons de peles claros, ok? Porque esse tom de rosinha que tem aqui não vai funcionar muito bem em uma pele escura. Os próximos produtos que foram até produtos que eu conheci pessoalmente, né? Vi na prática. Foi um encurso que eu fiz. E aí eu fiquei com muita vontade de adquirir. Achei o preço dentro do site, né? Nessa Semana do Consumidor. Que valia a pena. Então fiz a aquisição. Eu já tenho outros iluminadores da marca, tanto da linha Marissa Ad, da própria Nadia Tambasco. Mas eu ainda não tinha nenhuma sombra líquida. Então eu não sei dizer o quanto vai valer a pena porque eu comprei agora e vou testar. Mas é uma boa porque uma coisa que é muito chata em atendimento é fazer a aplicação de glitter. Colar glitter. Então pela versatilidade resolvi fazer o investimento. E eu já estou usando. Eu estou usando essa daqui que é a Safire. Que ela tem esse tom mais frio que super combina com a minha cartela. E aí veio a Soft Peach. Ela é mais uma sombra mesmo, né? Do que uma sombra com glitter. A que eu usei, que é a Safire, eu senti mais as partículas de brilho. Ela dá mais esse fundo assim, ó, de brilho. E não tem tanta pigmentação. E essa outra é um dourado lindíssimo que é a Citrine. E que fica muito bacana, assim, do que eu já fiz de swatch. E eu achei bem pigmentado. Então acredito que vai ser uma boa aquisição. Vamos ver como é que elas vão performar. O próximo produto era um produto que eu estava querendo há um bom tempo. Porque ele faz parte da minha técnica de preparação de pele. E eu queria encontrar ele num valor bem bacana. E se eu não me engano estava com 50% de desconto. Que é o iluminador em stick. Porque eu estou amando trabalhar com esse tipo de textura. Dá esse efeito que vocês estão vendo aqui na minha pele. Então é uma iluminação de pele molhada. É o que eu chamo de uma iluminação espelhada. Então dá esse efeito, esse reflexo que não marca a textura na pele. E deixa maravilhoso. E aí eu fiz a aquisição. Estava muito louca até mesmo porque aqui vem 15 gramas. Eu estava em busca também de cores quentes. E também estou em busca de tons mais escuros. Vocês vão ver já que eu vou mostrar. E eu comprei esse aqui que é o Gold Glow da Marissa Ad. Que é o High Light Stick. Gostei bastante já da textura. Eu usei aqui na minha pele. Como eu não selei minha pele, eu consigo fazer a aplicação dele aqui com vocês. E olha só que lindo. Olha que maravilhoso. Eu amo esse efeito. E aí não marca, não dá aquele efeito na pele. E eu acho divino. Só tem uma coisa que eu já percebi. Tanto aqui nessa embalagem, assim que eu comprei. Como também na embalagem de blush. É que parece que quando eles vão fazer aqui o produto. O produto ele fica maior do que a embalagem. Então quando você empurra para sair. Ou seja, quando eu faço isso. E aí quando eu retorno. Sempre sobra. Então é como se o produto estivesse sem uma margem. Para quando coloca dentro da embalagem. E aí eu sinto que isso causa bagunça aqui na lateral, sabe? Ou seja, ele está bem apertado aqui dentro. Mas nada negativo, certo? Olha só. Olha isso. Ai gente. Eu não preciso nem pegar muito produto não. Eu só preciso fazer assim. Eu vou pegar o que saiu. E olha esse efeito. Isso aqui. Olha isso. Muito chique. Muito lindo, tá? Vou passar assim. Só para vocês verem melhor. Para dizer que eu não mostrei errado, né? Olha aqui, ó. Olha só. Tá aqui o efeito, ó. Olha isso. Olha que lindo. Adoro. Amo esse efeito, tá? E to louca para garantir as outras cores. E aí como eu preciso de cores que vão servir para peles escuras também, eu comprei esse que é da linha da Larissa Manoel. Eu pesquisei bastante e o preço sempre me chamava bastante atenção. Só que aí eu fui perceber que existe uma grande diferença na quantidade. Aqui vem 15 gramas e aqui vem 6 gramas. Então o meu que no final das contas sairia a mesma coisa. E aí o que eu já tinha visto também é que esse aqui, ele dá um efeito mais natural. Então ele não tem tanta iluminação, tanto glow como esse aqui da Marissa Adion. Então ele seria uma coisa mais naturalzinha. E eu comprei na cor Topazio, que era pensando em uma pele negra. Mas ainda acho que tá claro, principalmente porque eu maquio peles retintas. Então eu queria sentir assim um tom bem intenso. Ele tem nesse meio como se fosse hidratante. Sabe quando você compra batom hidratante e vem meio que o balme no meio do hidratante? Então, é a mesma coisa. E eu vou passar aqui na minha mão. Ah, pigmentado ele é. Mas eu também amei o brilho. Nada de partícula. E realmente é uma cintilância assim bem, olha. Bem fofinha, bem bonita. Que eu amo pra pele, tá? Tô louca pra testar esse final de semana mesmo. E vai sair vlog desse dia de curso. Eu quero utilizar ele junto com a Aluna pra gente ver como é que vai ficar na pele. E se vai ficar bonito. Porque eu tô em procura aí desse iluminador stick pra peles escuras. Vamos pro próximo produto. Dou spoiler que eu tô usando esse produto. Que é o lápis. E esse aqui é o Super Black da Marisade com a Oceane. Eu fiz a aquisição do Golden Glow. Eu acho que... não. Golden Brown. E eu amei pela intensidade. Apesar de ser cintilante, eu fiquei impactada. Que ele realmente funciona. Aquela cintilância até ajuda. Ele resiste bem mais. Eu usei em uma novela e ela ficou assim, perguntando que lápis era esse. Que ele não saía. E aí eu resolvi fazer a aquisição de um lápis preto. Porque no Homem também eu não tenho. Eu uso bastante delineador em gel. Então eu resolvi comprar. E eu já vi que ele é mais sequinho, sabe? Ele não é aquele lápis muito molinho. Como por exemplo o lápis da Nath Capelo. Ele é um lápis que desliza muito bem. Só que ele deixa mais sequinho. Porque eu usei ele aqui pra fazer esse esfumado. E na hora de esfumar eu já percebi que ele já tava dando uma secadinha. Então até o momento eu gosto dessa textura. Que ela é suave na medida, né? Então ela é macia na medida pra você conseguir esfumar. Mas que numa determinada hora ela vai secar. O que é importante porque senão o produto vai escorrer. Vai ficar carimbando. E aí nessa compra, se você fizesse acima de 200 reais. Você recebia uma paleta. E o melhor ainda, porque essa paleta eu já estava querendo fazer a reposição dela. E a paleta é a paleta de iluminador da Nádia Tambasco. Essa aqui é a Glow to Go. E eu gosto tanto dessa como eu também gosto de outra paleta da Nádia Tambasco. Que se ela acertar a formulação de uma das cores que tem lá. Que era pra ser em creme. Que seria pra pele negra. Nossa, tipo assim, essa paleta ela vai ser surreal. E é uma textura super diferente. Então temos aqui, ó. Uma paleta de iluminadores com quatro cores cintilantes. Alta pigmentação e fixação. Eu acho esse tom branquinho aqui muito parecido com o branquinho que tem na paleta da Marília Mendonça. Tá? Com uma leve diferença que o branquinho aqui da paleta da Marília Mendonça é como se ele fosse um pouco mais frio. Então ele é mais frio do que o branquinho que tem aqui. Lá na minha que tá lá no estúdio. Essas três cores... Essas duas cores aqui elas já foram, tá? E essa daqui a gente tá começando a acabar. A que fica mais é essa porque tem que ser em peles bem claras mesmo pra você utilizar. E ela é uma paleta muito bacana. Eu gosto do brilho dela. Eu gosto do destaque. E eu senti que essa versão aqui ela veio um pouco mais compactada, esse novo lote. E que não tem tanta partícula de brilho. O que eu gosto bastante. Gosto muito do efeito. Tá? Então vale muito a pena fazer a aquisição dessa paleta também. Certo? Temos várias marcas no mercado nacional. Mas algo que a gente precisa é de inovação. Então não adianta ter várias marcas que só trazem mais do mesmo. E algo que eu vejo na marca, na Oceane, é trazer esses produtos com inovação. Com texturas diferentes, acabamentos diferentes. Como a gente tem com a sombra líquida, com os sticks. Cores diferentes também. E eu acho que esse é um ponto chave na hora de fazer o investimento. E fazer uma avaliação em relação ao custo-benefício. Que é o que você encontra nessa marca. Então a resposta é sim. Dá pra você investir sim. E acredito ser um custo-benefício maravilhoso pra quem tá começando na maquiagem. Mas pra quem já tá há um bom tempo. Pra você ter dentro do seu kit de atendimento. Produtos que vão atender a sua necessidade. E não só atender a sua necessidade. Como vão performar muito bem no seu atendimento. Quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Dá like aqui nesse vídeo. E se você quiser saber de outros produtos que eu utilizo. Outros produtos que eu gosto aqui dessa marca. É só você comentar aqui no vídeo. Certo? Me diz aqui, antes de encerrar esse vídeo. Qual é o produto da Oceane que você gosta. Coloca aqui na descrição. Que talvez até cumpra pra poder testar. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.